E eu tô aqui, e essa é a moça bonita, comprando a linha Sidney Oliveira. Tô curiosa, tudo bom? Tudo bem. Como descobriu a linha Sidney Oliveira? É, eu trabalho aqui, eu sempre passo e vejo, também já venho na televisão, tenho algumas minhas amigas minhas que tomam, assim... Tô curiosa, eu posso saber o que você tá levando hoje? Pode, pode ficar à vontade. Golgi Berry, que chique, olha gente, esses nomes bons aqui, bom não é o inglês? Golgi Berry, tô bem, tô se falei certo? Tem uma representante aqui da linha Sidney Oliveira que conta tudo pra gente. Vitamina A e Cromo, que, olha, tira a vontade de comer doce. Exatamente. Como você chama? Luma. Luma, vem cá, você sente muita vontade de comer doce? Porque eu adoro doce e adoro salgado, imagina onde é que eu fico nessa história. Ah, também sou assim, adoro os dois e aí tem que me controlar, né? Tem, né? Tem, porque ainda mais nós, mulheres vaidosas, é isso aí, ó, gente, o Cromo, antes das refeições, ele tira aquela vontade de querer comer doce, porque segunda a segunda, você comer doce, você tá perdido de sobremesa. Tem que ter gente chia, semente de chia, também dá saciedade. Isso, saciedade, exatamente. Tudo isso você viu pela televisão? Isso, tem colegas minhas também que tomam, que essa é essa, semente de chia também, você pode colocar lá na comida, a própria semente, mas assim eu acho mais fácil, você não esquece isso. Exatamente. E vem cá, há quanto tempo você é cliente de outra farma? Ah, faz tempo, sempre compro pela internet, como eu trabalho aqui perto, sempre passo por aqui comprando. Até, ó, eu quero saber, essa moça jovem compra aqui por quê? Olha, além da qualidade que eu conheço, muitas pessoas falam também, o preço é ótimo. Aê, acertou. Você acha o que, gente? Nossa, também, ela é mais nova, né? Também tem por que economizar, faz faculdade? Faço. Aí é duro, é xerox, é não sei o quê, porque eu já fui estudante, aperta no bolso. Realmente, muita coisa. Tem que economizar, isso aí, tem que vir a outra farma, gente, só que tem os melhores preços, tá? Agora eu vou dar o site e o telefone, se você não puder vir até aqui, a outra farma entrega o seu medicamento aí na sua casa. Quando você pediu, entregaram direitinho? Sempre, sempre, prazo correto, rapidinho, tudo certo, sem problemas. Tá vendo, gente? Anota aí, a Luma tá falando, ela já pediu, já entregou. Chegaram direitinho pra ela, ó, ultrafarma.com.br ou pelo telefone 011-5591-1466. Essa linha é maravilhosa, faltou um. Aí, esse eu não conheço, esse eu tô passada, café verde, já gostei. Café já me dá energia. Eu não sei, café verde, deixa eu ver aqui, suplemento de vitamina C, a base de acerola com café verde. Já não vai ficar gripada. E o café verde é bom pra quê? Ele também auxilia no emagrecimento, basicamente, acho que um conjunto dos três. Dá uma cesta, esse café verde já tem um monte, já vou querer levar mais um monte. Ó, eu adorei a entrevista e com ela, cada cliente que eu entrevisto, eu aprendo mais e mais. Junto com vocês. Luma, obrigada pela entrevista, viu? Você faz faculdade do quê? Radiologia. Radiologia. Boa que você vai me falar uma coisa aqui. Eu li que índice de câncer de tireoide nas mulheres andou aumentando por causa que estavam fazendo radiografia sem aquele negócio na tireoide. E você viu isso na faculdade? Fala um pouquinho pra gente. Sim, é realmente, a professora já falou sobre isso, porém agora tá entrando uma lei onde vai ser obrigatório usar a proteção aqui pra não pegar nenhum tipo de radiação, porém tem alguns exames que não dá pra fazer com, que é pra colocar aparelho, por exemplo, vai pegar a radiação aqui. Mas é difícil, é difícil, tem que ter muita radiação pra você poder ficar com o câncer. E eu que tenho sinusite, todo ano eu tô lá fazendo, tirando uma chapa da cara, danou-se. Sempre pedi proteção, vou falar, olha, eu quero proteger aqui, se não for aqui que você precisa tirar, você pode pedir. Olha, eu quero uma proteção aqui, senão você não faz. Viu, eu trabalho aqui, eu aprendo, nunca mais ninguém vai, eu fico sem dente, mas sem tireoide eu não vou ficar não. Brincadeira, gente, mas eu vou me cuidar, ainda mais sabendo disso agora. Eu já, na última vez que eu fui ao médico, eu falei, não vai tirar radiografia, olha aí o normal exemplo. Porque quando a gente já se conhece, né, eu tenho muita sinusite, eu já sei que é sinusite, porque deu a encostar, já dói, tem que entrar com antibiótico. É bom saber, ó, radiologista formando, é bom a gente saber, né, Luma, pra gente se cuidar. Só quando for um negócio, assim, muito, e lembrar de pedir proteção, né? Com certeza, sempre. Vai tratar um negócio pior a outro, não dá, gente, não dá. Gostei de saber hoje de você, muito obrigada. E volta aqui sempre, a gente encontrar aqui, ó, eu fico sempre aqui nessa prateleira, que eu adoro. Essa prateleira, pra mim, é tudo do melhor. Com certeza, melhores. Obrigada, Luma. Obrigada. Eu já vou escolher o meu, peraí, vou escolher o meu. Gente, clorela. Pra que que é bom clorela? Essa também é nova, mocinha linda, me ensina. Eu já quero, eu quero hoje. Anemia, que eu tô com um pouco de anemia. É pra quê? Queimar gordura? Uau! Eu bati um pratão de macarronada hoje, com linguiça, geralmente é frango com arroz integral. Eu tô doida, né? Segunda-feira. Bom demais, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olá! E essa moça simpática? Dá uma entrevistinha de um minuto? Um minutinho. Ai, não. Não. É muito bom. Obrigado. E�orto. Tchau. E aí E r momentinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.